E o Goiânia Shopping e o Buganville estão com uma programação especial neste mês de férias para divertir a criançada. Veja na reportagem da Danusa Zevedo. Férias escolares, difícil é conter a criançada. É muita energia acumulada e sobra tempo para fazer outras atividades. O que vocês mais gostam de fazer nas férias? Eu gosto de balançar. Balançar? O que você gosta de fazer nas férias? Eu gosto de pular, dançar, nadar, balançar e também viajar. Bastante coisa, né? E você, o que você gosta de fazer nas férias? Eu gosto de escorregar. Escorregar? O que você mais gosta de fazer nas férias? Se divertir, brincar. Eu já viajei para Caldas, eu fui no Ralph e agora eu estou aqui brincando. Neste shopping de Goiânia, que fica no setor Bueno, um parque foi montado especialmente para as crianças curtirem mais os dias de folga. Tem xícara maluca, bicicletas, paredão de escalada e várias outras atrações. Tudo de uma personagem que está fazendo sucesso. O Parque da Ladybug. Ah, é o que? O Parque da Ladybug? Você gosta dela? Uhum. Sobre a escola, as opiniões se dividem. E vocês ficam com saudade da escola? Eu estou com saudade do Niko. Não fica com saudade da escola? Não. Não fico. Mas o importante mesmo é curtir esse período. Bom demais. Passa mais tempo com ela, né? Porque quando não está de férias, é estudando, né? Aí nós aproveitamos as férias para ficar mais tempo juntos. Por isso que hoje trouxe o parquinho para passear no shopping à tarde? É, é, para acabar com a energia, para dormir, porque senão não dorme, não. Agora já pensou? Você está andando, passeando pelo shopping. Além de brincar lá no parquinho, você ainda encontra o Cat Noir e a Ladybug para fazer aquele registro? Os personagens estarão aqui até no domingo, das 15h às 18h30, tirando fotos gratuitas com os nossos clientes. Período de férias, trazer as criançadas aí para se divertir e conhecer aí de perto a Ladybug e o Cat Noir. Neste outro shopping, que fica no setor marista, qualquer criança pode ter a sensação de ser escoteiro por um dia. Um circuito, que demora pouco mais de uma hora para ser completado, testa várias habilidades que são exigidas dos escoteiros e também passa vários aprendizados para a criançada. Eles aprendem várias técnicas, várias habilidades, sobrevivência, aventura, cuidado com o meio ambiente, tem a parte de musicalidade. Vocês fizeram o circuito ali dos escoteiros? Sim! E o que vocês mais gostaram? Da aventura! O que vocês mais gostaram? Eu gostei onde tem as coisas areia. É, e você? Amarrar a corda. As crianças gostam mesmo é de se divertir, né?